A Escola do Legislativo da Câmara de Poços lançou uma cartilha que vai ser entregue para todas as crianças em fase de alfabetização no município. O material aborda a divisão dos poderes, o papel de um vereador, do prefeito, em uma linguagem lúdica, com muito desenho para ser colorido pelos alunos. Serão contemplados todos os centros de educação infantil do município. Eu acho que o cidadão começa a sua formação desde muito pequeno. Então a Escola do Legislativo tem se esforçado nos últimos anos de trazer projetos que abranjam todas as faixas etárias. Então nós temos agora essa cartilha que vai atender a educação infantil, mas nós temos já projetos que atendem o Ensino Fundamental 1, o Ensino Fundamental 2, a educação de ensino médio, inclusive ao público universitário que sempre vem nos visitar e participa também de projetos aqui na Câmara. Então a ideia dessa cartilha é realmente ampliar a atuação da Escola do Legislativo para todas as faixas etárias. Eu acho que o Legislativo está somando conosco e é isso que é a função realmente do nosso trabalho. O Executivo e o Legislativo verificarem o que é melhor para a cidadania principalmente. E é isso que essa cartilha vai trazer para nós, um trabalho com o civismo, com a cidadania. É muito importante que as crianças da educação infantil tenham noção do trabalho desenvolvido pelos vereadores de postos de caldas, porque eles são de suma importância para a vida do município. E dentro de crianças é importante eles saberem o que eles fazem, trazendo para eles todo esse trabalho desenvolvido aqui na Câmara Municipal. É muito importante esse trabalho, essa parceria e a preocupação também do Poder Legislativo, está acrescentando o nosso trabalho pedagógico. E vai ajudar muito as crianças no seu desenvolvimento, porque nós trabalhamos com essa fase da educação infantil, que é a mais importante da vida de uma pessoa. E esse trabalho da Câmara vem para acrescentar o nosso trabalho. E a criança tem que ter as noções de cidadania desde muito novas, porque ela faz parte desse Brasil, de convivência com as pessoas. E ela precisa estar inserida nessa sociedade. Quanto mais informação ela tiver, melhor para a convivência dela com as pessoas.